Olha só, uma mulher de 42 anos que estava grávida de dois meses perdeu o bebê depois de se envolver em um acidente de trânsito provocado por um idoso de 69 anos que atenção viu, estava embriagado. Foi no fim de semana no bairro Cidade Jardim em Rio Preto. Segundo as informações do boletim de ocorrência, o veículo dirigido pelo empresário atingiu três carros que estavam estacionados na rua, como a gente está vendo aí nessas fotos. A vítima e o marido seguiam em uma moto logo atrás, mas não conseguiram frear a tempo e atingiram o veículo. Os dois sofreram ferimentos leves e o empresário disse que teve um mau súbito, mas o teste do bafômetro comprovou o contrário, afirmou que ele tinha ingerido bebida alcoólica, melhor dizendo. O empresário pagou uma fiança de R$ 3 mil e foi liberado.